A mãe da fila pra gasolina aqui no posto Ipiranga, no Parque Burle. Olha a loucura. Olha isso. Tô aqui na avenida, no Parque Burle, gente. Olha isso. Posto Ipiranga ali, em frente ao açaí. Olha a doideira. Olha onde tá a fila. Olha isso. Que loucura. Quantidade de gente. Olha. A fila não anda. Olha que loucura.